Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Matos, eu sou mentor empresarial. Estou fazendo um curso completo sobre e-commerce, curso gratuito. Esse vídeo aqui é uma continuação do vídeo anterior. Se você caiu aqui de paraquedas, clica aqui na playlist, você vai ter acesso à playlist completa, assiste o vídeo anterior e depois vem para esse vídeo aqui. Vamos dar continuidade no vídeo. Vou finalizar aqui o compartilhamento. Assim, Humberto, para quem está assistindo, na descrição do vídeo tem os contatos do Humberto. Ele tem um curso incrível, que é o curso Canvas Express, não é isso, Humberto? Isso mesmo. Foi um curso que eu fiz uma mentoria, ficou gravada. Então, passo a passo desses que a gente colocou, está lá explicado também, com mais detalhes. Tem, inclusive, um material para você baixar e fazer o seu Canvas offline também, mas só o fato do Paulo já colocar no Trello, ficou mais fácil de também ter online. Legal. Então, assim, você quer aprofundar, você pode adquirir esse curso e você vai, com certeza, quanto mais você entender sobre o Canvas, quanto mais você fizer esse exercício sobre o seu negócio, mais você vai ter resultado, porque toda a estratégia da sua empresa vai girar em torno disso. E o Canvas é uma forma muito simplificada de montar a estratégia. Se a gente fosse falar de plano de negócio, eu não sei. A gente ficaria dias aqui explicando, Humberto, como é que se faz um plano de negócio. É muito mais complexo de fazer. E como a gente está fazendo uma comunicação aqui, e a gente não sabe exatamente do seu negócio, tem milhares de pessoas assistindo a gente pelo mundo inteiro, a gente tem que falar de uma forma mais generalista. Então, o plano de negócio acaba que é melhor você realmente contratar o consultor para fazer. O Canvas, a gente ainda consegue passar um pouco através da live, através de vídeos, cursos, curso do Humberto, mas a gente também entende que talvez você precise de uma coisa mais específica para o seu negócio. E aí você também pode querer economizar tempo. O que você vai fazer? Você vai entrar em contato com o Humberto. Vai falar, Humberto, como é que você pode me ajudar aqui na minha empresa para botar esse negócio na prática? Eu quero fazer isso aqui rápido. Então, aqui a gente está uma hora e meia e a gente montou o Canvas numa live. Num negócio, acho que vai demorar um pouco mais, né, Humberto? Se você... Sim. Eu fiz um... Para poder fazer ali com calma. Eu aproveitei esse, além do curso, o método, o Canvas feito através da ajuda de um consultor, que é o meu caso, eu elaborei o que eu chamei de Fast Canvas, né? Não é porque ele é Fast também, é assim, é uma forma Fast de abordar com o cliente. Rapidamente dar lições de casa, como a gente foi fazendo aqui, para cada bloco, e ele não ficar parado um dia todo fazendo. Então, em tese, você leva pelo menos quase que uma hora para cada bloco. Então, ao invés de passar nove horas discutindo, você fazer em fases também e evoluir na elaboração mais detalhada do câncer. Então, se ele precisar de uma ajuda, eu posso ajudá-lo na fase inteira, em todos os blocos, e sempre fazendo que esses questionamentos, ele consiga testar, para depois ver se faz sentido na empresa dele. Perfeito. Então, assim, a consultoria, a mentoria, ela é um catalisador, ela é um amplificador, ela é um acelerador de resultados. Ela vai pegar o que você está, toda a situação do seu negócio hoje e vai alavancar. É claro, sempre existe um investimento, mas os investimentos em consultorias e mentorias, eles estão rapidamente, você consegue pegar isso rapidamente, de retorno, em lucro ou, muitas vezes, em não perdendo dinheiro com ações erradas. Isso é importante entender. Então, os contatos do Humberto estão na descrição desse vídeo. Humberto, suas palavras finais aí dessa live, adorei. O que você tem a dizer? Eu também te agradeço a oportunidade, foi um bom exercício, por isso que a gente fala que é colaborativo, né? Quanto mais gente envolvida, ou pelo menos mais visões, fica mais fácil de navegar. E para mim também foi, eu me coloquei aqui até na posição de consultor e cliente ao mesmo tempo, isso que é o bom da coisa. E você vê que tem situações que vão fazendo com que a gente pense melhor, né? em nove blocos, que a intenção não é fechar a questão com nove, mas é ser o alavancador de um planejamento bem feito, e é uma ferramenta prática, rápida, que você deve consultar e fazer periodicamente. Não é só quando uma empresa nasce, não é sempre. Ela está aí para isso. Eu costumo dizer que é uma ferramenta ágil e visual. Bacana, foi bom. Humberto, gratidão, obrigado pela participação aí em Portugal, você deu o seu tempo aí, uma hora e meia de seu tempo aí, para fazer essa live. E você está assistindo, dê um like aí, se você gostou, se fez sentido para você. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, redes sociais. Tenho certeza que isso vai fazer diferença. E se ficou alguma dúvida também, deixa nos comentários esse vídeo aí, que a gente vai esclarecendo aí com o tempo. Ok? Um grande abraço, sucesso. Tchau, tchau. Obrigado, abraço.